Sejam bem-vindos, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, melhor disciplina do curso de vocês, não é isso? Todo mundo concorda? Só que não, né gente? Na verdade tem opositores, né, com relação a isso, pessoal do penal, do constitucional, nega, diz que não, que a minha disciplina não é melhor, mas vocês vão aprender que essa disciplina aí pode te ajudar bastante. O que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula? Hoje a gente vai falar sobre pontuação, mais especificamente sobre o uso da vírgula, tá bom? E pra gente começar, na nossa aula passada nós falamos um pouquinho o quanto essa vírgula pode alterar o sentido daquilo que a gente coloca no texto, né, o quanto isso pode ser perigoso e vou contar um detalhe pra vocês. É muito comum, muito comum mesmo, os alunos colocarem vírgula onde não devem. Parece um vício, tá? Você termina, para de escrever ali e coloca uma vírgula. Isso não pode acontecer. E nesta aula de hoje a gente vai perceber que em alguns casos a vírgula ela é obrigatória. Em outros casos essa vírgula é proibida. E tem alguns casos que essa vírgula ela é opcional, também chamada de facultativa, tá bom? Então esse é o assunto que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Conceito de vírgula, vírgula obrigatória, vírgula proibida e a vírgula facultativa, tá bom? Pra gente começar, só pra gente retomar um pouquinho o que a gente viu na aula passada, dá uma olhadinha no meu slide, olha só. Nós temos aí alguns termos, tá? E pra gente entender a vírgula é importante que vocês se lembrem bastante desses termos da oração. Em regra, uma frase ela é composta por sujeito, verbo e complemento, tá? Uma frase simples. Sujeito, verbo e complemento. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que a gente tem que saber. Esses três termos ou esses três elementos, sujeito, verbo e o complemento, eles não podem ser separados por vírgula. O sujeito, o verbo e o complemento não podem ser separados por uma vírgula. O que que eu posso fazer? Às vezes, dentro da minha frase, eu vou colocar uma informação a mais, mas essa informação ela vai vir isolada por meio de parênteses, por meio de travessão ou por meio de vírgulas. É o mesmo sentido. Lembrando que aí é como se a gente pudesse até retirar, olha, esses elementos e a gente continua tendo sujeito, verbo e complemento. Beleza? Isso é o mais básico que a gente tem pra entender a vírgula, tá bom? Olha só, gente. A vírgula, então, ela serve pra quê? Separar sentidos, separar orações, demonstrar também inversões e intercalações dentro de uma oração e dentro de um período, tá bom? Ou seja, ela separa termos. Olha só, pessoal. Dentro disso, então, nós vamos começar pelo uso proibido da vírgula. E vocês fiquem muito atentos, porque, na verdade, eu vejo muito isso nas redações, os alunos colocando vírgula onde não deve, tá bom? Da onde que vem esse erro? Não sabe alguns aspectos da sintaxe. E aí, coloca a vírgula onde acha que pode, onde acha que deve ali, né? Na verdade, o que a gente pensa da vírgula? Ah, a vírgula indica pausa, a vírgula indica respiração. Então, toda vez que você respira, você põe uma vírgula, certo ou errado? Errado. Isso não pode acontecer, tá bom? Por isso que a gente começa pelo uso proibido da vírgula, tá bom? Olha só, pessoal. Vamos olhar pra esses exemplos e aí eu vou começar a falar pra vocês onde que a gente não pode colocar vírgula dentro da frase. Primeiro exemplo. Os alunos e as alunas uniformizadas pediram explicações sobre a matéria. Vamos pensar nessa frase? Será que eu poderia colocar uma vírgula bem aqui? Os alunos e as alunas uniformizadas? O que vocês acham? Posso ou não posso? Muito comum as pessoas fazerem isso. Pessoal, não posso. Eu não posso colocar só uma vírgula aqui. Por quê? Se eu coloco só uma vírgula, eu estou separando o meu sujeito do meu predicado e eu não posso separar o sujeito do predicado com uma vírgula, tá? Então, nunca mais vocês vão cometer esse tipo de erro na redação. E por vezes, quando você tem uma questão de concurso que fala sobre pontuação, eles colocam mais ou menos isso. Eles colocam o sujeito e colocam uma vírgula separando esse sujeito do seu predicado. Então, essa vírgula aqui, ela é proibida. Primeira regrinha ou primeira coisa que vocês têm que saber sobre proibição da vírgula. Não se separa sujeito e predicado com uma vírgula, tá bom? Não se separa sujeito e predicado com uma vírgula. Vamos para o segundo exemplo? Olha só. Informaram ao rapaz o valor de sua ação. Posso colocar uma vírgula aqui? Entre informaram e rapaz? Será que eu poderia fazer isso? Pessoal, não. Não posso fazer isso. Quais são os elementos que a gente tem aí nessa frase? A gente tem informaram, né? Temos aí uma oração que está com o sujeito indeterminado, não é isso? E logo depois do verbo, a gente tem o complemento do verbo, né? Informaram o que eu não posso separar. O verbo do seu complemento por meio de uma vírgula. Essa vírgula aqui também, jamais. Corta ela, tira ela fora. Não posso fazer isso, tá? Próximo exemplo. Os pais responsáveis pelos filhos devem educá-los. Faltou um acento no meu A aqui, corrigido. Os pais responsáveis pelos filhos devem educá-los. Pessoal, eu poderia colocar uma vírgula bem aqui? Será que sim ou não? Pessoal, também não posso separar por vírgulas um nome do seu adjunto adnominal e do seu complemento nominal, tá bom? Eu não posso separar, nesse caso a gente tem um adjunto adnominal. Eu não posso separar por vírgulas um nome do seu adjunto adnominal, com uma vírgula só, tá bom pessoal? Então, isso daqui também eu não posso fazer. Os pais responsáveis pelos filhos devem educá-los. Erradíssimo. Não poderia, tá bom? Próximo exemplo. Todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Pessoal, eu poderia colocar aqui uma vírgula? Todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Posso ou não posso fazer isso? De novo, não posso. Qual que é o problema desse caso aqui? Eu tenho todo o meu sujeito aqui. E eu tenho o núcleo e eu tenho os termos ligados a ele, eu tenho os adjuntos. Eu posso separar o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, do seu adjunto com uma vírgula? Não posso, tá bom? Também não posso separar. E o último caso que eu coloquei aqui para vocês. Todos os alunos foram convidados por aquele professor para a feira. Poderia colocar uma vírgula aqui? Só uma? Não poderia. Porque eu também não separo ali os complementos dos outros termos da oração. Eu não separo também a gente da passiva dos outros termos da oração, tá bom? Não posso fazer isso. Resumindo a história, para ficar mais fácil para vocês. Quando eu penso em uma frase simples, tá? Ou uma frase, um período simples, que é aquela frase que só tem um verbo. Vamos começar por ela. Eu não posso separar os termos dessa oração, os termos essenciais dessa oração por meio de uma vírgula. Ou seja, eu não posso separar o sujeito do predicado com uma vírgula. Não posso separar o sujeito do verbo com uma vírgula. Não posso separar o verbo do seu complemento por uma vírgula. Não posso separar complementos nominais e adjuntos adnominais por uma vírgula. E também não separo o agente da passiva. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e nos exemplos que eu coloquei para vocês, eu estou falando de uma vírgula. Só uma eu não posso. O que eu poderia fazer? Colocar informações a mais ali dentro e separar essa informação a mais por meio de duas vírgulas. É como se a gente isolasse alguma coisa, um corpo estranho dentro da frase, tá bom? Mais uma só. Nunca mais vocês vão fazer. Combinado? Só para a gente, então, ratificar isso daí, dá uma olhadinha no meu exemplo. Quando eu penso na frase, frase simples, período simples, eu vou lembrar. Gravem isso, pessoal, sempre. É maçante, é repetitivo, mas é para vocês nunca mais esquecerem. A minha frase na sua ordem direta é composta por sujeito, verbo, complemento e às vezes lá no final, eu tenho ali um adjunto adverbial, tá bom? Isso é uma ordem direta da minha frase. Esses termos aqui, nenhum deles, como a gente acabou de ver, a gente vai separar com uma vírgula, tá? Exceto o adjunto adverbial. Os demais, a gente não separa com uma vírgula. O que que a gente pode fazer? Olha só, eu posso colocar uma informação a mais aqui e separar por duas vírgulas. Olha só o exemplo. O professor do curso, esse é o meu sujeito, ministra é o meu verbo e o complemento, aulas de português, tá? Dentro dessa frase, o que que eu fiz? Isolei uma informação. Trouxe aqui um aposto explicativo, tá bom? E aí eu fui lá e coloquei isso entre vírgulas, tá bom? Poderia também colocar entre parênteses e entre travessão. Daria o mesmo efeito, tá? O que que eu mais quero que vocês visualizem? Que a vírgula, ela tem essa função de isolar alguma coisa dentro da frase. Isso é super importante. Segunda possibilidade, olha só. O que que eu posso também fazer na minha frase? Colocar o sujeito, o verbo, o complemento, poderia fazer isso. E aí, gente, eu posso colocar uma informação a mais aqui também, antes do adjunto. Essa informação a mais também vem separada por vírgulas, tá bom? Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho complemento e aqui no final eu tenho um adjunto adnominal, tá? Notem que esses termos não estão separados por uma vírgula. Só tem alguma coisa aí no meio que a gente chama de intercalação, tá? Que é uma informação a mais que nós temos dentro da nossa frase. Próximo exemplo, o que que eu posso fazer também? Posso colocar o sujeito, posso colocar o verbo. Aí eu falei o verbo, eu lembrei de uma informação importante, eu quero colocar lá. Posso? Posso, o que que eu faço? Isolo essa informação entre duas vírgulas. Depois eu ponho o complemento e depois eu ponho o adjunto. Olha o exemplo. Eu estudei, eu sujeito, estudei verbo. O que que eu tenho aqui no meio, gente? Eu tenho aqui, olha só, um vocativo. E eu posso colocar ele, mostrar esse chamamento por meio de vírgulas. Sujeito, verbo e complemento. Posso? Posso. Mais uma vez a gente percebe que o sujeito, o verbo e o complemento, eles estão aqui juntinhos. Eu enfiei um intruso aí no meio e separei esse intruso com duas vírgulas, tá certo? Gente, outra coisa que a gente pode fazer também. Porém, às vezes, pessoal, a gente tem na frase um adjunto que está deslocado. Esse adjunto adverbial aqui, ó, às vezes ele está também deslocado. Em vez de ele aparecer lá no final da frase, ele aparece no meio. O que que a gente faz? A gente vai lá e separa isso também por vírgula, tá bom? E mais um detalhe, a gente tem aqui uma locução verbal. Fui homenageado e lá no final a gente tem o agente da passiva, tá bom? Poderia, se eu não tivesse esse adjunto aqui no meio, poderia ter alguma vírgula? Não poderia. Mas eu fui lá e coloquei uma informação no meio entre a locução verbal e o agente da passiva, não é isso? Pus uma informação no meio, desloquei um termo ali. Eu também vou separar ou demonstrar isso por vírgulas. Entre vírgulas. Beleza? Esse é o primeiro exemplo ou esse é o primeiro detalhe que eu preciso que vocês tenham em mente, tá? Sujeito, verbo e complemento. Não separo com uma vírgula. Ah, mas eu lembrei, tem muita informação que eu quero colocar na frase. Vai ter que vir separada entre vírgulas, tá bom? O que que as bancas de concurso costumam fazer? As bancas de concurso, às vezes elas colocam assim a frase muito invertida, uma frase de três linhas e muita intercalação, tá? Quando a gente estiver resolvendo exercício, a gente vai perceber isso. Mas, às vezes, o sujeito tá lá no começo e o verbo, ou seja, né, aquilo lá que indica alguma ação verbal, tá lá na linha de baixo. E nesse meio, a gente tem uma série de informações a mais. Vocês têm que perceber que essas informações, elas vão estar separadas por vírgula, tá bom? Fiquem atentos a isso daí. Qual que é o melhor jeito pra vocês se darem bem? Sempre nas provas objetivas. Sempre percebam quem é o sujeito e quem é o verbo. Na verdade, vocês vão olhar. Ah, eu tenho um verbo aqui. Quem é que pratica ou recebe essa ação que tá explicada aqui ou colocada por esse verbo? Procura esse sujeito. E aí, depois, vocês comecem a perceber se a gente tem ali a separação deles por uma vírgula ou termos isolados. E aí, a gente já começa a perceber o que que tá certo ou o que que tá errado dentro de uma frase. Porque é isso que as bancas costumam pedir quando o assunto é pontuação. Beleza? Vocês começaram, então, a perceber, vocês viram quais são os casos em que essa vírgula, ela é proibida. Aluno meu nunca mais separa sujeito e verbo com a vírgula, tá bom? Isso não pode mais acontecer. Agora, existem casos em que a vírgula, ela é obrigatória. Aí, você não pode esquecer dela. Por quê? Porque vai mudar o sentido daquilo que você tá falando ali, tá bom? Gente, então vamos ver aqui alguns casos gerais em que essa vírgula, ela é obrigatória. Então, escrevam no caderno de vocês aí, tópico 2 da aula, uso obrigatório da vírgula, tá bom? Quais são aqueles casos em que a vírgula tem que aparecer? Primeira coisa, coloquem aí letra A. Quando eu vou indicar local e data, tá? Quando eu vou indicar local e data, eu separo o local e a data por meio de uma vírgula. Só aqui. Só entre o local e a data. Geralmente, alguns textos, isso aparece lá no finalzinho, né? No finalzinho do texto, você tem lá local e data. E aí, vocês vão perceber que a vírgula, ela só pode aparecer separando o local da data. Beleza? Segundo caso geral em que a gente tem aí o uso obrigatório da vírgula. Às vezes, dentro da frase, a gente tem termos que a gente fala que tem a mesma função sintática. E se a gente colocasse todos esses termos, um atrás do outro, corridinha assim, ficaria prejudicado o sentido daquilo que a gente está querendo dizer. Então, quando nós temos termos com a mesma função sintática, o que a gente deve fazer? Separar por vírgula. Professora do céu, o que que é isso? É fácil. Presta atenção. Olha o exemplo comigo. Leu livros de aventura, de romance, de terror e de suspense na faculdade de letras. O que que nós temos aqui nessa frase? Olha só, primeira coisa. Sujeito oculto, né? Ele, sujeito oculto, e aí nós temos o verbo leu. Leu o quê? Aí eu tenho um complemento, não é? Ele leu só um livro? Não, ele leu livros. Aí a gente vai complementar quais são esses livros. Foram vários, não foram? Ó, primeiro, de aventura, de romance, de terror e de suspense. Todos esses termos aqui têm a mesma função sintática, ou sejam, seja, complementam a palavrinha livros, tá certo? Complementam a palavrinha livros. Se todos eles estão complementando a palavrinha livros, todos eles estão exercendo a mesma função sintática, beleza? E aí a gente separa eles por vírgula, todos, até o penúltimo. Do penúltimo pro último, a gente vai lá e coloca o E, beleza? Simples assim. Então, quando você tem vários núcleos do sujeito, quando você tem vários núcleos no predicado e assim por diante, você separa eles por vírgula até o penúltimo. É uma possibilidade também. Lembrando que no primeiro, ó, livros de quê? No primeiro eu não ponho vírgula. Aqui eu não tenho. Eu vou colocar do segundo até o penúltimo, tá bom? Lembrem-se desse detalhe. Um outro caso em que a gente pode ou deve utilizar a vírgula. Às vezes, isso daqui é até um recurso de coesão textual. O que que acontece? Às vezes, você fala uma frase, você escreve uma frase, mas você acha que a pessoa não entendeu. Aí você vai tentar explicar de novo aquela mesma ideia com outras palavras, né? Se você utiliza, então, algum desses termos pra mostrar que você tá explicando de novo, você coloca esses termos entre vírgulas. Na minha frase, a Alemanha é um país rico. Passei essa informação. Ah, mas será que eles entenderam o que que eu tô querendo dizer? Você vai complementar. Você vai lá e coloca, ou seja, porque você vai explicar isso de outra forma. Esse termo é um termo que indica uma explicação. E aí você vai e coloca ele entre vírgulas também. Beleza? Olha só, gente. Próximo exemplo. O leão, animal mortífero, deve ser evitado. Sujeito, o leão. Verbo, a locução, deve ser e evitado aqui o complemento, não é isso? O que que eu tenho no meio aqui? Tem uma explicação. Eu também separo na minha frase, obrigatoriamente por vírgulas, os apostos explicativos. Todas essas intercalações que a gente já falou. Outro caso que a gente vai utilizar a vírgula, quando você vai separar vocativo. Lembra o que que é vocativo? Chamamento, né? Você vai chamar a pessoa pra falar alguma coisa pra ela. A gente chama isso na frase de vocativo. Olha só. Amem, meus amigos, para que possam viver bem. Olha só, é uma ordem, amem. E aqui a gente tem uma outra frase, uma outra oração explicativa aí, não é isso? No meio a gente colocou um vocativo, tá bom? E aí a gente vai separar ele por vírgulas. Professora, eu posso começar a frase com vocativo? Eu poderia dizer, meus amigos, amem para que possam viver bem. Poderia. E aí o que que vocês iam fazer? Iam colocar só uma vírgula depois de meus amigos. Por quê? Porque ela começou a frase, tá bom? O vocativo, ele sempre é separado por vírgulas. Se você coloca ele no início da frase, você só põe uma vírgula depois desse chamamento. Se ele tá no meio da frase, você põe uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá bom? E aí, claro, vocês já começaram a ver vários casos em que essa vírgula é proibida. Pra gente deixar isso mais organizado no seu caderno, como é que você vai colocar pra mim? Você vai dividir agora, você vai colocar uso da vírgula no período simples. Uso da vírgula no período simples. Professora, o que que é um período simples? Período simples é uma frase verbal, ou seja, tem que ter um verbo. Somente um verbo. Isso é um período simples. É a frase que apresenta apenas um verbo. E aí, se a gente tem a frase com um verbo só, a gente pode ter frase com dois ou mais verbos. Como é que a gente chama isso? Período composto, tá bom? Lembrem-se disso. Então, vamos lá. Uso da vírgula período simples. Olha só. No meu primeiro exemplo, quem é o meu sujeito? Complemento, simplicidade, clareza, objetividade, concisão, são, até aqui é o meu sujeito, né? Verbo, são, e aqui a gente tem o complemento. O que que acontece aqui? O meu sujeito tem quantos núcleos? Um, dois, três, quatro. Aqui a gente vê na prática o que que são termos com a mesma função sintática, não é isso? Tenho vários núcleos dentro do meu sujeito. Eu separo eles por vírgula, tá bom? Termos com a mesma função sintática são separados por vírgula. Eu poderia aqui, ó, entre o penúltimo e o último, tirar a vírgula e colocar o E. Posso fazer isso também, tá? Entre o penúltimo e o último termo. Próximo exemplo. Devemos observar a simplicidade, a clareza, a objetividade e a concisão na redação oficial. Quem é o sujeito? O sujeito está oculto, é nós. Verbo, devemos observar, né? Temos aí a locução. Qual que é o complemento? Isso aqui tudo. A gente tem que observar só uma coisa? Não, várias coisas, né? Uma, duas, três, quatro coisas. E aí a gente vai separar esses termos com a mesma função sintática por meio de uma vírgula. Aqui, ó, foi até o penúltimo. Do penúltimo para o último, eu posso colocar o E, tá bom? Fazendo essa ligação. De novo, esse exemplo a gente já viu. Alemanha é um país rico, ou seja, dispõe de muito dinheiro. Isso acontece quando a gente vai criar uma explicação. Também é uma utilização da vírgula no período simples. O leão animal mortífero, aposto explicativo, usa-se a vírgula. Vocativo, usa-se a vírgula, tá bom? Pessoal, na próxima frase a gente já tem um exemplo importante. Olha só. Tem um termo aqui no meio que ele está separado por vírgula. Sabe como chama esse termo? Esse termo chama adjunto adverbial. Então, anotem no caderno de vocês. Adjunto adverbial deslocado deve ser separado por vírgulas. O que é isso, professora? Alguma coisa que traz uma característica de um verbo ou de um adjetivo dentro da minha frase. Foi avançando que jeito? Rapidamente? Não, foi aos poucos. Lentamente. Trouxe aqui uma característica da minha locução. Qual seria a ordem direta dessa frase? A multidão foi avançando para o palácio aos poucos. Porque o adjunto adverbial em regra aparece no final da frase. O que é que eu fiz? Trouxe por meio da frase. Mostra o que eu desloquei ele por meio de duas vírgulas. E o último exemplo. O político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão. Chama a atenção de vocês para isso daqui. O político, a meu ver. Quando a gente utiliza essas expressões que trazem a opinião da gente para o texto, a gente também demonstra isso por meio de vírgulas. Beleza? E aí, então, vamos ver quais são os casos em que a gente obrigatoriamente tem que utilizar a vírgula quando nós estamos diante de um período composto, tá bom? Quando que a gente utiliza a vírgula dentro de um período composto. Lembrando, chamo de período composto a frase verbal que tem dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações, tá bom? Então, primeira coisa, gente, olha só. Às vezes, nós temos casos de elipse dentro da frase. Esse nome é tão difícil que eu até coloquei aqui para não esquecer de falar dele para vocês. Elipse. O que é elipse? Às vezes, dentro da frase, a gente vai lá e suprime um termo que fica subentendido. Esse fenômeno a gente chama de elipse. A supressão de um termo dentro da frase é chamada de elipse, tá bom? Olha só. Vamos ver a frase. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, os particulares. O que ficou suprimido aqui, gente? Para começar, nós temos um verbo, primeira oração. E aqui, nós temos um verbo que está subentendido. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria regulamenta os casos particulares, né? Eu poderia escrever assim. Mas, às vezes, na minha frase, eu já utilizei a palavra regulamenta demais. Eu posso não colocar a palavra regulamenta e substituí-la por uma vírgula, tá bom? Eu posso fazer isso dentro da minha frase ou do meu período composto. Por quê? Porque o verbo suprimido está na primeira oração. Então, primeira coisa, vírgula no período composto é obrigatória para marcar elipse. Segunda possibilidade, olha só, separar orações coordenadas assindéticas. Pelo amor de Deus, o que é isso? Chamo de oração coordenada assindéticas aquelas orações dentro da minha frase que apresentam sentido por si só, tá bom? Brevemente. Levantava-me de manhã. Se eu falar isso, vocês vão entender. Tem sujeito, verbo, complemento. Entrava no chuveiro. Também dá para entender. Organizava as ideias, também dá para entender. Cada uma dessas poderia ser uma frase com ponto final, mas não. Eu quis colocar uma oração, várias orações ali. E aí eu separo todas elas por vírgulas, tá bom? Vírgula no período composto obrigatório. Próximo caso. Quando eu tenho orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Qual que é a diferença? A sindética não tem conjunção, a sindética tem. O dono de uma empresa demitiu 60% dos empregados, vírgula, mas se arrependeu dias depois, tá? Eu tenho duas orações dentro da minha frase. As duas têm sentido por si só, mas estão unidas. E eu tenho aqui uma conjunção. Separo isso por vírgula, tá? Tanto as orações aditivas, como as alternativas, como as explicativas, são separadas por vírgula, tá bom? Próximo exemplo que nós temos aí. O homem que é razoável saberá evitar uma terceira guerra. Tenho aqui, gente, olha só. Uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Que pode ser separada por vírgula. Nós vamos ver um detalhe disso. E próximo caso em que a vírgula é obrigatória no período composto. Para separar orações subordinadas adverbiais. Não irás temer quaisquer adversidades se me amas de verdade, tá bom? Oração subordinada adverbial também deve ser separada por vírgulas. Paramos por aí? E não, a gente ainda tem alguns detalhes importantes sobre a vírgula, principalmente quando a gente pensa em oração subordinada adjetiva. Nós temos particularidades importantes. E também temos que ver como é que a gente relaciona essa vírgula com ponto e vírgula dentro de uma frase. E esse é um assunto da nossa próxima aula, tá bom? Bons estudos para vocês e eu te encontro na nossa próxima aula. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho